Depois de oito meses como chefe do Executivo, em exercício, Cláudio Castro foi empossado hoje como governador do Rio de Janeiro. Castro tomou posse nesta manhã na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu um dia após o Tribunal Especial Misto afastar definitivamente o agora ex-governador Wilson Witzel, acusado de desvio de dinheiro nas ações de combate à crise sanitária no Estado. No ato de posse, Castro destacou a importância do diálogo como forma de pacificar o Rio de Janeiro. Aliado do presidente Bolsonaro, ele deve enfrentar dificuldades na aprovação de pautas de interesse do Executivo, uma vez que a Assembleia atualmente é comandada pelo deputado André Ceciliano, do PT. Cláudio Bonfim de Castro e Silva nasceu em Santos, litoral paulista. É advogado, músico e compositor. Foi chefe de gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por 12 anos. Em 2016, foi eleito vereador da capital. Dois anos depois, foi vice na chapa de Wilson Witzel, vencedora das eleições para o governo do Estado. Em agosto do ano passado, ele se tornou governador em exercício. Hoje, com a posse efetiva no cargo, Castro deve comandar o segundo Estado mais importante do país até 2022. Muito obrigado.